Oi, oi meus amores, tudo de boa? Gente, espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Eu vim com novidades para vocês das escolhas da Lu. A escolhas da Lu, gente, trabalha com grande variedade. Pensou em moda feminina, masculina, moda inverno, verão, tudo que vocês imaginarem. Olham só as novidades. Bóris temático, que está sendo a tendência do momento. Agora os temas carnavalesco, apenas R$15,00. Eles são tamanho único, pacote com 10 unidades surtida, em suplexo, tecido, suplexo muito bom. E está maravilhoso o preço, gente, só R$15,00. Vai o pacote com 10 unidades surtida e o valor da unidade sai a R$15,00, tá bom? Está maravilhoso, com vários temas. Vai ter também saia de tule, tendências carnaval, apenas R$18,00, certo? O pacote com 10 unidades surtida. O pacote vem 10 unidades surtida, sai o valor de R$18,00 cada unidade. Shortinho, taquetel, liso, com refletivo, no valor de R$13,00. Tamanhos PMG, ele vai em um pacote com 12 peças, vai as cores tudo surtida. Vai ter também kit casal, taquetel com aplique refletivo, tamanho MG e GG, R$25,00 o kit. Pacote com 10 kits, estampas e tamanhos surtidos. Vai ter novidades também de chamises, praia, viscolinho, de R$28,00, tamanho único, vai achar até o R$44,00. Vai ter também calças, pantalona, viscolinho, tamanho único. O pacote com 5 peças, aí sai o valor de R$26,00, tá bom? O pacote vai 5 calças, pantalona, sai o valor de R$26,00 cada. Shorts, duna, tamanho M, 2 bolsos, R$15,00. Pacote com 10 unidades surtida, eles estão lindos, gente, maravilhoso. Ele é no duna, agora pro verão. Vai ter também saída de praia curta, tecido tricô, tamanho M, fica de R$15,00. O pacote com 10 peças surtida, com 3 modelos, com os 3 modelos. Saia curta, fica de R$12,00, essa saia curta. Olha elas, tem ela preta, tem branca. É as saídinhas de praia curta, certo? R$12,00. E saia longa, com a abertura, né, com essa fenda do lado, fica de R$25,00. Olha como tá ótimo, gente, e tem várias cores delas, ó, saída. Vai ter também shortinho de banho em renda, tamanho único, vestido R$36,00 ao R$42,00. Tem outras cores, o valor fica de R$10,00, tem outras cores. Vai ter também as calças, saída, em pó, tamanho único, de R$20,00. Ela veste do R$36,00 até o R$42,00, certo? Vai ter também shortinhos UV, tamanhos PMG, IGG e extra G. R$16,00 a unidade, certo? Ele é shortinho UV, o pacote com 10 peças surtidas. Vai ter também blusas de proteção adulto, masculino e feminino, tamanhos PMG e GG. O valor fica de apenas R$13,00. R$13,00. Blusas de proteção masculino e feminino infantil. PMG, de 2 a 6 anos, o valor fica de R$10,00, apenas R$10,00. Biquínis, adultos, algum com bojos, alguns tem bojos. Tamanhos PMG e GG, o valor de apenas R$17,00. Tem liso e tem estampados. E vai ter vários outros modelos. Maior, adulto, tamanho MG, no valor de apenas R$17,00. Tem liso e estampado. E tem vários outros modelos. Certo? Vai ter conjuntos na malha Leila. Tamanho único, pacote com 10 peças surtidas. Fica de R$15,00 o conjunto. Tem esses modelinhos que eu estou mostrando. E tem vários outros modelos. Fica de apenas R$15,00 o pacote com 10 peças surtidas. Conjunto em viscose liso, tamanho único, pacote com 10 unidades. Cores surtidas de R$25,00, certo? Vai os modelos e cores surtidas. O pacote com 10, conjunto. A unidade sai de R$25,00. Shortinho bengalini plus size. Veste do R$48,00 ao R$50,00. O pacote com 10 peças surtidas. O valor sai de apenas R$19,00, certo? Olha que baratinho, é o shortinho plus size bengalini. E vai ter também o shortinho em bengalini, tamanho único. Vestindo do R$36,00 até o R$42,00. O valor fica de R$14,00. Tem esses modelinhos que eu estou mostrando aqui no vídeo. E tem vários outros modelos. Muitas tendências, gente. A gente está aqui com as colhas da Lu. Ela está com muita variedade. Agora já para o verão, né? Como vocês estão vendo passando. Mas vai ter também calças. As calças bengalini, tamanho MG. Fica no valor de R$28,00. Esses modelinhos que eu estou mostrando. Outros modelos, outras cores. Também disponíveis no cartálogo. Vai ter também cropped suplex com bojo. Tamanho único. Do R$36,00 ao R$42,00. No valor de R$15,00. Tem esses modelinhos que eu estou mostrando para vocês. E vários outros modelos através do cartálogo. São muitos modelos. Vai ter também cropped de tamanho único. Eles são do R$36,00 ao R$42,00 no tecido Bruna. E fica de R$20,00. Olha eles como estão lindos, né? R$20,00 apenas. E vai ter também os cropped em viscose. Que a gente vai mostrar aqui para vocês. Esse é no tecido Bruna. Vai ter cropped também em viscose. Tamanho único. No valor de R$15,00. Certo? Os de viscose fica de R$15,00. Vai ter calças também em viscolinho. Tamanhos PMG e GG. De R$28,00. Essas calças estão muito lindas. Viscolinho que está com tudo. Calças toda folgadinha. Muito maravilhosa. Vai ter também texantes com frases. Tecido filtrocido. Tamanho M. Veste até o R$42,00. Apenas R$13,00 a unidade. Pacote com 10 peças. Tá bom? Então, não perde tempo, gente. Vem para a Escolhas da Alô. Eu vou deixar aqui para vocês o WhatsApp de venda. Ela trabalha com vendas online. Entrega super garantida para todo o Brasil. Excursão, transportadora. Que venham aqui para Santa Cruz. Venham para o Moda Center. Trabalha com camisaria masculina, feminina. Moda plus, moda infantil, juvenil. Moda praia, moda inverno, moda verão. De tudo um pouco. WhatsApp de venda 819-9494-4594. Falar com um dos nossos atendentes. Que é da Escolha da Alô. Tá bom? Então, já capricha no like. Deixa seu comentário. Compartilhe. Estoca a sua loja. Sucesso. Arrebentos de venda aí para cada um de vocês. Tá bom? Me acompanha lá no Instagram. Arroba feiras de Pernambuco. Batânia Lima. Será um prazer ter vocês comigo lá também. Posto novidar todos os dias. Tá bom, amores? Tchau. Tchau. Tchau.